Olá, Nonoano! Então, o assunto que ficou para a gente estudar nessa revessa é a porcentagem, tá? É um assunto bem importante, que se aplica em várias situações do nosso cotidiano. Eu vou realmente lembrar vocês algumas coisas e vou falar algumas coisas também que são importantes para vocês conseguirem resolver as questões que vocês receberam. Quando a gente escuta a palavra porcentagem, normalmente a gente enxerga esse símbolo aqui, tá? Então, um exemplo. 40% é o mesmo que eu dizer 40 partes de um total de 100. A porcentagem é uma razão que existe com 100. Se eu simplificar por 10, vai ficar 4 sobre 10. Se eu simplificar por 2, vai ficar 2 sobre 5. Se eu resolver isso aqui, vai dar 0,4. Também é a mesma coisa que 0,40. Então, todas essas representações indicam a mesma quantidade, tá? É importante conseguir enxergar isso. Quando vocês tiverem uma fração, por exemplo, 1,5. E vocês quiserem transformar essa fração em porcentagem, existe várias formas, tá? Então, por exemplo, porcentagem é uma razão que existe entre 100. Então, que número que eu multiplico por 2 para chegar no 100? Por 50. Tudo que eu fizer no denominador, eu faço no numerador. Então, 2 vezes 50 dá o 100. 1 vezes 50, 50. 50 sobre 100 é a mesma coisa que 50%. A outra forma de pensar para resolver isso é a seguinte, ó. 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 0,5. Aí a gente lembra que eu já mostrei, ó. 0,4 é a mesma coisa que 0,40, que é a mesma coisa que 40%. 0,5 é a mesma coisa que 0,50, que é a mesma coisa que 50%. Depois que entender, pode fazer direto, tá? É só para conseguir mostrar de onde vem cada coisa e para vocês montar o raciocínio de vocês. Certo? Agora, pessoal, a gente vai aproveitar essa representação que a gente tem ali, essas várias representações que a gente tem de 40% e vai simular um probleminha. Imaginem que a gente vai fazer uma compra de 500 reais e no final do ano aí, numa Black Friday ou alguma promoção, a gente pagando à vista ganha 40% de desconto. Então, vamos lá. Eu quero saber quanto que é isso, tá? Eu vou mostrar para vocês de várias formas, tá? A primeira delas, regra de 3 RICs. 500, é tudo, é 100%. 40% X. X vezes 100, 100X. 40 vezes 500 vai dar 20.000. Aí, o que que acontece? Essa porcentagem aqui eu posso cortar porque ela está como se fosse uma fração no numerador e no denominador. Eu posso eliminar ela. Agora, para tirar esse seno aqui, ou passa ele com a operação inversa, que é dividido por 100 do outro lado da igualdade, ou dividir por 100 dos dois lados. Se eu fizer assim, X vai ser igual a 1, 2, cortei a mesma quantidade de zeros no numerador e no denominador ou simplifica por 100. Então, por essa minha conta, 40% de 500 corresponde a 200. Essa é a primeira forma de fazer. A segunda. A gente vai multiplicar os 500 por qualquer uma daquelas frações ali. Ou por essa, ou por essa, ou por vezes o valor que eu tenho, 500. Subentende que aqui tem 1. 2 vezes 500, 1000. 5 vezes 1, 5. Vai ficar 1000 dividido por 5, 200. Tá bom? O segundo método, eu cheguei na mesma resposta. E o terceiro método é multiplicar a fórmula decimal, 0,4 ou 0,40, vocês que sabem, por 500. 500 vezes 0,4. 0, 0, 20. 0, 0, 0. Faz a soma. 0, 0, 0. Um número atrás da vírgula, um número atrás da vírula. Então, 200, 0, 0 é a mesma coisa que 200. Por um método deu 200, outro método deu 200 e outro método deu 200. Tá? Então, vocês escolhem como vão fazer ou façam conforme o enunciado pedir. Agora, então, pessoal, a gente vai calcular uma porcentagem de outra porcentagem. No meu exemplo ali, ó, 40% de 50%. Uma das formas de se fazer 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100 e eu vou multiplicar 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100. Então, 100 vezes 6 vai dar 10.000. 40 vezes 50, 2.000. Lembre que eu quero saber a porcentagem. Então, o ideal é que eu já tenha o 100 no denominador e já termine a minha conta. Então, esse 0 com esse 0, simplifiquei, esse com esse. 20 sobre 100 é a mesma coisa que 20%. Tá? Então, 40% de 50% é 20%. E o outro método é a mesma coisa que 0,4 ou 0,40. 50% é a mesma coisa que 0,5 ou 0,50. Multiplico os dois. 20, sobra 2. 0,2. 0,0. Faço a soma. 0,2 e 0. Dois números atrás da vírgula. Começando daqui. Uma, duas. 0,20 é a mesma coisa que 20%. Tá? Então, chegando a mesma resposta, fazendo por dois métodos diferentes. Agora, então, pessoal, a gente vai ver uma maneira bem prática e rápida de calcular um acréscimo ou um desconto de um determinado valor. Tá? Sempre quando se pensar em acréscimo, a gente pode pensar nesse fator aqui. 1 mais i. E no desconto, 1 menos i. Sendo que o i vai estar sempre na forma decimal. Olha só. Vamos simular um exemplo de um que a gente já sabe. O primeiro exemplo que eu fiz, eu simulei uma compra de 500 reais e tinha um desconto de 40%. E os 40% representam 200 reais. Vamos simular um acréscimo de 40% em relação a 500 reais, que a gente já sabe quanto vai dar. Olha só, então. Um acréscimo de 40% sobre 500 reais. A gente já viu que 40% de 500 é 200. Então, 500 mais o zero, a nossa conta aqui tem que chegar em 700. Vamos pensar. 500. Eu vou multiplicar por 40% é a mesma coisa que 0,4. 1 mais 0,4. 1,4. Agora multiplico. 0,020. 0,05. Faço a soma. 0,007. Um número atrás da vida. Ou seja, 500 reais com um acréscimo de 40% vai me dar 700 reais. Agora com um desconto de 40% sobre 500 reais. Essa aqui a gente até já fez. Então, a gente já sabe quanto tem que dar, mas só para exemplificar. 500 eu vou multiplicar por 1 menos 0,4 corresponde a 40%. Então, 1 menos 0,4, 0,6. 0,030. 0,0,0. Faço a soma. 0,0,0,3. Um número atrás da vida. Um número atrás da vida. Então, 40% de desconto sobre 500 reais corresponde a 300. Espero que tenha entendido. Se vocês tiverem dúvida, é só me procurar. E caprichem, agora está no final, é a última remessa. E qualquer coisa, eu estou à disposição. Abraço. 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 Obrigado.